Não bastava apenas a empolgação da torcida nas arquibancadas, era preciso que o time fizesse a sua parte dentro de campo, para continuar livre em busca do título do estadual. Mas no primeiro tempo foi difícil furar o bloqueio com três zagueiros, postado pelo Autoesporte. A marcação do time de João Pessoa estava bem compacta, e o jogo se encaminhava para um possível empate sem gols. Só que no intervalo a vitória começou a se desenhar. A substituição feita pelo técnico Francisco Diar, aos 14 minutos do segundo tempo, por pouco não foi feita antes da volta para a etapa final. Mas o treinador esperou o momento certo, chamou o Nando para entrar no lugar de Felipe Alves. A partir daí, as coisas iriam mudar de vez para o Campinense. O Nando passou oito dias no DM, treinou dois dias, e nós optamos por deixá-lo para o segundo tempo, que é um jogador que tem a bola final, que tem um cabeceio bom. E nós não poderíamos, numa decisão, abrir a marcação ali, né? Abrir a marcação, até porque eles jogam com cinco, seis homens no meio. E nos dificultava, além de eles jogarem com dois volantes fixos, os dois alas, joga um 3-5-2, os dois alas entrando no lado contrário da bola, fazendo um falso meia. Então, nós tínhamos que ter uma pegada forte ali, né? E uma jogada mortal era no lado direito, jogando bem pelas laterais do campo, e do lado esquerdo com o Jefferson, né? Abrimos bem os laterais, porque pelo lado do campo, que ia ter as facilidades. E o pensamento do treinador acabou dando certo. Foram apenas cinco minutos em campo, para que a vitória começasse a ser construída. Ele mudou, né? Ali, o Nando ali, mais centralizado, eu caí mais pelo lado, né? Desequilibrou um pouco o time dele, então depois do gol, aí, ficou um pouco mais fácil. E nada melhor como o dedo do treinador durante o jogo, para facilitar mais as coisas. Reginaldo Júnior foi quem marcou o segundo, dando outro rumo à partida. Mas nada disso seria possível se não fosse ele, Francisco Diá. Transformou um placar até então perigoso para uma grande vitória em cima do autoesporte. Diá, técnico do Campinense, foi o destaque do jogo. Tive, técnicamente. 報า θstein, sentimento do jogo. Tive o trem, cobrou. Voltou. Obrigado.